Música Meu camarada vem à beira, brincadeira Nego, conta, bananeira, tu cai de perna pro ar Ouvi falar que essa luta é brasileira Que se chama capoeira, olha eu também quero brincar Mangalecô, casulô, casulô Mangalecô, casulô Mangalecô, casulô Mangalecô, casulô Mangalecô, casulô A capoeira, casulô Olha ela é minha vida Casulô A capoeira é quem me ajuda Casulô A capoeira é quem me guia Casulô Mangalecô Casulô Casulô Casulô